O rentismo, a desigualdade e o desastre ambiental estão entre os principais fatores que têm provocado mudanças nas teorias econômicas. O professor Lazislau Dobor fala sobre o livro de um ganhador do Prêmio Nobel de Economia que coloca em primeiro lugar o bem-estar da população em lugar de justificar fortunas. O mundo da teoria econômica está se deslocando com a catástrofe ambiental, a desigualdade explosiva, o caos financeiro, a multiplicação de explosões de violência, as guerras. Enfim, temos que nos reorientar para os problemas-chave que a gente enfrenta e não ficar repetindo antigas teorias neoclássicas, lá o Milton Friedman e outras bobagens. Na realidade, novos rumos estão sendo construídos. Eu queria trazer um livro aqui, é do Angus Ditton, a economia nos Estados Unidos, econômicas, portanto, as teorias econômicas nos Estados Unidos. Isso é muito importante porque ajuda a gente, através das mudanças nos Estados Unidos, a acompanhar mudanças que já se deram com o Piketty, na Inglaterra, na Índia, em diversos lugares, no próprio Brasil. Temos uma renovação da teoria econômica e esse livro ajuda muito, porque ele é muito direto, ele é sem frescura, ele chama todos os negócios de dizer que o Estado tem que se comportar como a dona de casa, que só gasta o que recebe e coisas do gênero. Ele diz isso aqui, é uma insanidade embaraçosa. Ele dá os exemplos evidentes. Ou seja, é um livro extremamente bem-humorado, muito simples de leitura. Ele está em inglês, por enquanto, tá? Mas é de 23. Queria lembrar que o Angus Ditton foi presidente da Associação Americana de Economistas e também o Prêmio Nobel de 2015, o Prêmio Nobel de Economia. Mas ele é escocês de origem, então ele guarda uma certa exterioridade. E ele olha essas várias teorias, essas bobagens, essas visões construídas com apoio dos think tanks, como o Cato Institute, apoiado para a família Corre, enfim, esses diversos sistemas que se criaram, essas diversas deformações, que na realidade são muito mais justificativas das bobagens que fazem, do rentismo que adotaram. Ele chama o que foi criado de rentismo com apoio do governo. E rentismo é importante, ou seja, ele escreve, é muito mais fácil captar lucros com rentismo e monopólios do que com inovação e investimento. O rentismo é basicamente extrativo, uma apropriação de recursos através de ações, de dividendos, controle financeiros, no caso americano, controle do dólar também. O livro permite uma visão de conjunto. E deixa claro que está sendo construída uma nova teoria econômica centrada nos problemas-chave que a gente tem que enfrentar. Ele também trabalha muito com a economia aplicada, por exemplo, na área da saúde. Saúde nos Estados Unidos é 20% do PIB. A indústria é 11% do PIB. A saúde se tornou um gigante econômico. Daí essa guerra, inclusive no Brasil, dos grupos privados se apropriarem dos serviços da saúde. Ele dá o exemplo da Johnson & Johnson e dos opioides. A Johnson & Johnson está sendo processada, enfim, já são 500 mil mortes e continuam vendendo esses opioides. Nós temos o Paxlovid da Pfizer, que está sendo vendido no Brasil. É um tratamento da Covid. Está sendo vendido no Brasil por 5 mil reais. E o custo levantado pela Universidade de Harvard é de apenas 70 reais. Estão vendendo a 5 mil. Porque é monopólio a publicidade que nos empurra e gera esses absurdos. Não estou exagerando. O sistema se deformou de maneira radical. E nesse livro, isso é apresentado por um cara que é novo de economia, que é americano, que foi presidente da Associação Americana de Economistas. E com bom humor e com simplicidade. Não vai ter equações, complicações. Quer dizer, qualquer um pode se apropriar dessa coisa. Ele pega também, é muito importante, a educação. Na economia do conhecimento, o acesso ao diploma, ao conhecimento, é vital em termos de subir, de encerrar, inserção na sociedade, na economia. Inseridos estão basicamente um terço. E ele trabalha muito os dois terços, que simplesmente não tendo acesso ao diploma, aos quatro anos universitários, simplesmente estão fora do sistema. Ou seja, é teoria geral, é economia aplicada, realmente um instrumento muito bom. Vocês podem pegar no meu site, fiz a resenha. E vale a pena, quem maneja o inglês, de ler o livro completo. Uma excelente leitura, bem humorada e que vai direto aos desafios reais que enfrentamos.